Quando você chegou Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem alguém vindo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais Já tombou meu coração e tá subindo pra cabeça